Olá, amiguinhos! Eu sou o Maiko Bruno e esse é o canal TUDOS e TUDOS. Hoje vou falar sobre um pouco de história do nosso país e dos símbolos nacionais. É mim, né? É mim, né? Pois é, pessoal. O nome do vídeo de hoje, o título do vídeo é Nossa bandeira era para ser vermelha. É um título um pouco polêmico, mas vamos saber por quê. Bem, apesar de polêmico, ele é bastante esclarecedor. Então, vamos lá. Todo país que se preze tem algum símbolo que represente toda a população, mais conhecido também como bandeira. Eu vou puxar um pouco no tempo. Uma das primeiras bandeiras do nosso país, ela se tratava da bandeira do Império, né? E datada de 1822. Mas agora vamos nos ater ao título do vídeo. Por que a nossa bandeira deveria ser vermelha? Vou explicar para vocês desde o início. A nossa população, geralmente... Aliás, geralmente não. Toda ela é chamada de brasileiro ou brasileira. Esse é o gentílico, né? Gentílico é como se chama o habitante de determinado local. Por exemplo, se você é da capital de São Paulo, você vai se chamar paulistano. Se você mora no estado de São Paulo, qualquer outra cidade como um todo, paulista. Então, esse é o gentílico para quem mora em São Paulo. Como eu sou paraibano, aliás, como eu moro na Paraíba, o gentílico é paraibano. Vamos lá. Vários países do mundo tem o sufixo terminado em ex ou em ano. Como, por exemplo, Itália. Italiano. Espanha. Espanhol já é diferente, né? Tem o OL. Aí tem o norueguês, finlandês, dinamarquês, americano, português. Pode ser chamado também de usitano, né? O nosso... A origem do nosso gentílico ela já nasceu pegando no pesado, né? Porque brasileiro vem a ser as primeiras pessoas que trabalhavam retirando a árvore símbolo do nosso país, que é o pau-brasil. Nosso país tem esse nome por conta desta árvore. Todo mundo sabe, né? Esse é assunto de quarta série. Mas o que poucos sabem é que as pessoas que trabalhavam quase como escravos ou realmente escravos para os exploradores portugueses eram chamados de brasileiros, que eram aqueles que cortavam as árvores e colocavam até os navios das caravelas para poder ir para Portugal. E o que vem a ser o pau-brasil? O pau-brasil era uma árvore que tinha abundância em nosso país, cujos portugueses viram que a casca, a seiva, o caule dela, sei lá, poderia ser extraído uma substância para fazer o pigmento de uma tinta vermelha. E a árvore, quando você corta ela, geralmente ela tem um aspecto assim, uma coloração cor de brasa. Por isso que daí chama-se pau-brasil, né? Uma madeira que tenha cor de brasa. E vamos lá, brasa, geralmente ela é, eu falo muito geralmente, mas tudo bem, a brasa ela é amarela e vermelha, né? Em abundância, predominantemente vermelho. Então, o maior símbolo pátrio que nós podemos, que nós temos, na verdade, é a nossa bandeira, né? E desde o início, ela passou por diversas transformações, mas eu vou falar mais a respeito do Brasil Império até os dias atuais. A bandeira do Brasil Império, ela era dividida, as cores eram verde e amarelo, com losango amarelo no meio, da mesma forma que é hoje o losango amarelo no meio. Mas preste atenção, no meio do losango, tinha o brasão da família portuguesa, né? E um fato curioso é que a cor verde que predomina na maior parte da bandeira, ela é uma referência direta à casa de Orleans e Bragança, né? Porque a realeza portuguesa usava muito roupas verdes, um pouquinho no momento de cultura. Existe uma música folclórica, né? Acho que dos celtas, um povo mais antigo, daquela parte da Inglaterra. Chama-se Greensleeves, que traduzindo ao pé da letra é mangas verdes, né? Manga da camisa, da roupa. Então, o verde, na Europa, geralmente era associado à realeza, né? Os reis, rainhas, eles usavam muita cor verde. Simbolicamente, não sei porquê. E, preste atenção, o losango amarelo, no meio da bandeira, é uma referência à casa de Rabisburgo, que vem a ser a linhagem, né? Da primeira mulher do Dom Pedro I, que era a Leopoldina. O retângulo verde, o losango amarelo, no meio, e aqui o brasão da coroa portuguesa, né? Regi o Brasil, que é o Império Brasileiro. Que durou, essa bandeira durou até 1889. Quando teve aquela história lá do bonitão que proclamou a república, o alagoano lá. Então, quando o alagoano Deodoro da Fonseca proclamou definitivamente, oficialmente, a república, mudou-se pouca coisa da bandeira, né? Tirou o brasão de Portugal, colocou um círculo azul, com uma faixa branca no meio, com o letreiro Ordem e Progresso, e 24 estrelas. Era 24, era 22, não sei, não sei dizer bem. E essas estrelas, elas dizem que há referência à posição que elas estavam no céu no dia que se proclamou a república. Então, dá logo a entender que foi uma noite, né? Dá pra ver as estrelas, a posição que elas estavam no dia. Então, a república, certamente, foi decretada na noite do dia 18 de novembro de 1889. Quê? Como eu estava dizendo? Na verdade, não foi 18 de novembro, foi 15 de novembro de 1889, a data da proclamação da nossa república atual. E voltando ao assunto, por que que a nossa bandeira deveria ser vermelha? O nome do nosso país, oficialmente, hoje, é República Federativa do Brasil. Mas também já se chamou República dos Estados Unidos do Brasil, quando os americanos estavam fazendo as artimanhas dele aqui na época, né? Os caras são muito espertos. Mas eu insisto, por que que a bandeira deveria ser vermelha? Pelo menos o retângulo, né? A origem do nosso nome, do nome do nosso país, o nome do nosso país, a origem dele, vem de uma planta cujo tronco é... tinha cor de brasa. A brasa é vermelha. Por isso que eu afirmo que o nosso símbolo pátrio maior deveria ser predominantemente vermelho. Uma alusão à nossa maior riqueza da época. Até descobri ele ouro e diamante, né? E... uma curiosidade. Por coincidência, na língua tupi-guarani, Brasil significa vermelho. Olha só que coincidência, coisa interessante. E agora vem a maior revelação de todas. Amiguinhos, vocês foram enganados durante todos esses anos na sua escola. porque quando você vai procurar saber o significado das cores da bandeira, geralmente estão associadas à mata, à Amazônia, à riqueza, o amarelo é o ouro, o azul é o céu, o branco é a paz, aquele blá 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 de sempre. Mas, originalmente, a cor verde tem a ver com a família de Dom Pedro I. Em meados de 2014 ou 2015 lançaram uma música chamada Malandramente. Então, a corte portuguesa junto com Deodoro da Fonseca malandramente pegaram, tiraram o brasão de Portugal de lado e colocaram o círculo com a faixa e as estrelas. Foi simplesmente uma reciclagem da antiga bandeira do Império. Tá, mas daí rolou aquele vaticol, né? Então, colou e até hoje nós acreditamos que a nossa bandeira representa as nossas matas, a nossa riqueza, o nosso céu e a nossa paz. Mas que, na verdade, a nossa bandeira, por merecimento de fato e de direito, deveria ser predominantemente vermelha numa alusão direta a nossa maior riqueza na época do descobrimento que era o pau-brasil e você gentilicamente chama-se brasileiro. Pois é, amiguinhos, essa foi uma das piores aulas de história que vocês já tiveram na vida. Para algumas pessoas vai ser revelador, para outras vai ser mais um vídeo sem noção, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido alguma coisa desse vídeo, se aproveitaram alguma coisa, curte aí, compartilhe, se vocês não gostaram também. O importante é ter engajamento, dedo para cima, dedo para baixo, ou joinha, ou não, vamos embora, né? Esse é o Pernal Tudo e Tudo e até a próxima.